No calendário católico, 16 de outubro é dia de São Geraldo Magela, um missionário que morreu ainda novo, mas até hoje é exemplo de humildade. Em Januário Santo tem muitos devotos. No dia de São Geraldo Magela, os devotos, fiéis católicos, compareceram e lotaram a igreja que leva o nome do santo no bairro Alto dos Poções. Presidiu a Santa Missa em ação de graças o Bispo de Ocesano de Januária. Durante a humilha, Dom José Moreira destacou o papel missionário praticado por São Geraldo. Eu queria ser capuchinho, mas nunca acharam, mas insistiu. Insistiu, foi lá, era doentinha, muito, muito, fraquinho, aceitaram, não, não dá, você não serve. E aí os padres redentoristas foram fazer o quê? Santas Missões Populares. Olha que coisa, acho que não é coincidência, é providência. São Geraldo, a história dele foi um jovem, desde criança, ele queria ser um franciscano, capuchinho, mas a fragilidade dele, a doença e tudo, não aceitaram ele no convento. Os padres redentoristas, na Santa Missão Popular, empolgou tanto ele e ele se prontificou aí para os redentoristas. Ele não chegou a ser padre, foi um irmão. E no trabalho humilde dele, de cuidar da casa, de cuidar das missões, de fazer comida, limpar a casa, foi o trabalho de São Geraldo. E com 29 anos, eu cumpri a missão dele, sofrendo muito, muita doença, ele é muito doente. Então, o testemunho dele foi, na sua humildade, o que ele fez pelos padres, na missão, ele não podia visitar a casa em casa, ele ficava em casa trabalhando e abraçando o Cristo crucificado. Então, esse é o testemunho de São Geraldo hoje. Ele não se entregou por causa da doença, ele não se entregou. Isso para nós é força para nós. Exemplo missionário, já tem gente praticando. Eu sou muito feliz, porque eu sou devota de São Geraldo desde pequena, eu frequento a igreja. E vim hoje, nesse dia, agradecer por todas as coisas que eu alcancei e pedir muita felicidade, né? Estou muito feliz e pedi muito mais e agradecer pela minha família. Nessa corrente de fé e devoção, o nome de Deus está cada vez mais forte e presente no coração de muitos. Para os festeiros de São Geraldo, celebrar mais uma festa é, sem dúvida, uma grande emoção. É muita emoção, não pude nem falar direito, por tanta emoção que eu estou sentindo. Para mim, foi a maior satisfação que eu tive na minha vida, foi ser festeiro de São Geraldo, que é o santo do meu dia, o santo que eu nasci no dia dele. Eu não sei porque, São Geraldo me chamou dessa vez, apesar de que ele tem 70, vai fazer 71 anos que eu participei da igreja. Mas, porque eu vim na barriga da minha mãe, há muitos anos que eu ajudo aqui, contribui um pouquinho, porque já estou devagar, sabe? Estou de andar. Mas, São Geraldo é muito milagroso, eu tenho um amor especial por ele. E estou devagar, mas estou caminhando aqui dentro. Para quem acompanhou todos os dias da novena, não resta outra coisa, a não ser agradecer e continuar a rezar para todos. Nossa paróquia, nossos padres, abençoai São Geraldo. Todas as pessoas que nos ajudaram durante essa novena. São Geraldo, rogai por nós. Um dia de muita alegria para mim, sabe? Estou muito contente. Por tudo, sabe? Por ver essa igreja cheia, por ver esse amor que todo mundo tem por São Geraldo, né? Então, está muito lindo. Muito bom mesmo. Porque quem me viu e quem me vê, né? E a graça que eu alcancei da intercessão dele junto a Jesus e Maria, jamais eu esqueci. Jamais. Gualdade. 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 Amém.